Eu não sei se vem de Deus o céu ficar azul Ouvirá dos olhos teus essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer o céu perder o azul Entre o mar entardecer alga marinha vai na mares E a buscar ali um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate finca o pé a sangue de rei até o sol nascer amarelinho Quem moruma assim cedinho, cedinho, cedinho Corre e vai dizer pro meu benzinho Dizer assim com o amor é azulzinho Até o sol nascer amarelinho Quem moruma assim cedinho, cedinho, cedinho Corre e vai dizer pro meu benzinho Dizer assim com o amor é azulzinho O som do moruma assim cedinho Tem um statements O som do som do somне